Chegou, rapaziada! Chegou aquela hora que a gente finge que não viu o trailer vazado da Kiriko pra finalmente ver ele terminado. Isso porque quando ele vazou tinha cenas literalmente desse jeito aí, tá? Então agora a gente finalmente vai saber como ficou, vai ter uma noção da história e melhor, galera, dublado, tá? Eu esperei pra postar hoje exatamente pra fazer dublado, porque eu queria conferir a dublagem da Lia Melo. Lia Melo que foi a dubladora da Kiana do LOL, foi a dubladora da Uma de Descendentes e mais recentemente também dublou a Catherine Bishop em Gavião Arqueiro, tá? Ou a Kate. Então vamos lá, galera, botar o headset, pedir o like de vocês no vídeo pra dar essa moral e vamos conferir o que o trailer revela. A dublagem ficou maravilhosa. Eu adorei essas marquinhas que ela tem aqui do lado, tipo o Naruto, tá? E aí, coelhinha? Que bonitinho! Muito boa! A menininha falando em livros. Ah, mas é claro que é. Ah, eu trouxe um presente pra você. Eu gosto do quanto a Blizzard trabalha na parte da sensibilidade, tá? Ela realmente foca muito nisso, isso é bem bacana. A gente tem, por exemplo, o personagem que tem autismo, a gente tem agora um personagem que fala libras, isso é muito legal. Que lindo! Pior que a Kiriko é muito gata. Ela é realmente muito bonita, tá? A Kiriko é basicamente a Tracer dessa geração. A gente se vê, raposinha. Senhor Yoshida, reze por mim. Que legal! Olha a alegria na cara dela de ver a mãe, tá? Semana passada, teve um assalto à mão armada nesse prédio. Você não devia ter saído de casa. Eu entendo. Ai, eu passei no mercado. Mãe, você tá exagerando. Eu não tô exagerando. Tá sim. Peraí, isso é a sua janta? O pior é que ela é madinha, né? Tem três caixas de donuts ali. Ela vai jantar três caixas de donuts, é madinha. Eu aqui sofrendo na dieta. A sua avó se foi. E eu não vou perder você também. Mas mãe, a raposa pode me proteger de balas e controlar o açúcar. Ela é um espírito que faz tudo. Tudo mesmo. Que nem farinha. Tá explicado. Que faz... Donuts. Você sabe que eu tenho uma espada, né? Eu tô bem. Eu tô muito segura. Sabe... Eu passei a noite em claro preocupada com você. Você parou de treinar comigo. Exatamente isso que eu pensei. Por que essa preocupação toda... Eu não sei como te proteger. Se ela treinou com o clã estimada, tá? Ela treinou com o Gage e o Hanzo. Então ela tecnicamente era uma ninja muito pica, tá? Você pode não acreditar no espírito da raposa. Ou no que a vovó me ensinou. Mas acredita em mim. Sou mais forte do que você pensa. Pro maninja, a mãe dela é muito cética. Será que é? Eu adorei essa pegada. Tipo... Japonês Atchon, tá? Tipo... Que o Bill... Lembra de que o Bill... Que tinha aqueles clips? Então... Eu achei muito genial essa pegada assim, mano. Desde quando eu vi no trailer vazado. Opa! Eu não vi o trailer vazado, né? Imagina. Olha o clã Hashimoto. Que legal que ficou, mano. Ah, não esquenta, mãe. Eu tô protegida por um espírito imaginário. É muito ateia. É muito, muito ateia a mãe dela, velho. O legal que essa referência ao clã Hashimoto aparecer assim. Provavelmente é uma referência ao PVE, tá? A gente deve ter missões envolvendo o clã Hashimoto como vilão, como boss e tal, tá? Vai ser bem bacana, inclusive. Que bonitinha. A filha dela acabou de teletransportar ali. E ela continua cética, tá? Meio fantasmagórico aquilo, hein? Eu vou quebrar a cara de todos vocês. Olha mais, será que manhã era? Como é? Ninguém ameaça os Hashimoto! Ei, peraí. Eu não quero levar um chute na cara. Eu vou pedir reforços. O quê? Ai, ai. Todo mundo sabe Revider no Japão. Todo mundo é meio gangster, tá ligado? Paradinha de cura, tá? Somos o clã Hashimoto. Brabo demais, mataram um velhinho. Oh, muito brabo vocês. Força. Vocês, Hashimoto, ameaçaram essa cidade. Esse bairro. Essa gente. Por tempo demais. Vocês vão levar uma mensagem minha pro seu chefe. De suriguinho vocês. Kanesaka. Está sob minha proteção. Ah, rapaz. A bicha é brava, mano. Botou a cidade inteira em proteção dela e beleza, tá ligado? Você que lute. Cadência full, mano. Confia. Vai matar geral. Mesma pegada do Thor no último filme, tá? Vamos botar a Tiança pra lutar no lugar. Foi isso que a Kiriko fez ali, mano. Pede a Tiança, muda e bota pra lutar no lugar dela, tá? Tentou pra correr. Que lindo, gente. É muito, muito lindo as cinemáticas da Blizzard. É impressionante. Eu tô quase chorando, tá ligado? Não sei se dá pra reparar no vídeo, mas meu olhinho já tá brilhando aqui, mano. É muito, muito lindo. Que coisa fofa, né? Você tá bem? Que bonitinho. Que rapazinha mais corajosa. Literalmente, foi ela que botou todo mundo pra correr, não foi tu não, Kiriko. Olha nessa aqui. Ela tá crescendo tão rápido. Obrigado, Kiriko. Kiriko. Agora acredita, maluca? Acredita que a filha tá protegida pelo espírito da raposa? Olha isso, que bonitinho. Você se machucou. Ah. Eu vou ficar bem. Talvez eu não devesse ter parado de treinar com você, afinal... Talvez... Talvez eu tenha julgado os seus donuts um pouquinho além da conta. E talvez morar um tempo lá em casa não seja uma ideia tão ruim. Bom que aprendi um schuquezinho aí. Melhora a gameplay, porque toda Kiriko tá caindo no meu time e tal, ó. Tão feliz. Não pego uma Kiriko nível news, tá ligado? Só pego o Kiriko random, mano. Se você chorar, eu vou chorar. Se você chorar, eu vou chorar. A sua avó... Desculpa, gente. Teria tanto orgulho de você. Ai, que trailer maravilhoso, mano. Que trailer maravilhoso. E é impressionante que eles conseguem melhorar a cada trailer a qualidade gráfica, a qualidade de design. Sinceramente linda, tá? Sinceramente maravilhoso mesmo. Então, galera. Com isso, nosso vídeo também vai chegando ao final. Lembrando, se gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de dar o seu feedback. E, claro, compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo de Overwatch 2, tá? Então, com isso. Tamo juntos. Beijundas. E tchau, tchau. E tchau, tchau.